Música Galera do Papo Jovem a gente volta para a parte 2 aqui falando sobre a verdadeira essência da adoração e louvor e como comentamos no último Papo Jovem vamos falar agora de um ponto muito importante que é alguns desafios na adoração em comunidade porque falamos primeiro da individualidade mas agora vamos falar do coletivo porque igreja é isso igreja é coletividade é todo mundo unido porém o coletivo da igreja dentro de um só corpo ligado a Cristo Isaac, falando sobre esse assunto nós olhamos para a Bíblia Sagrada vemos alguns fatos importantes principalmente no Novo Testamento acerca da cerimonialidade falando sobre cerca do legalismo como você tem uma ótica, uma visão acerca da adoração, do louvor quando entra para a parte litúrgica e isso puxa para formalismo e algo cerimonial então, é aquela história preparação ministros de louvores moscos eu cobro isso muito de você tirar aquele seu momento o seu devocional durante a semana para se preparar porque a responsabilidade do ministro de louvor é levar a igreja no todo a adoração eu sempre digo eu já falei com você algumas vezes com algumas pessoas que nós preparamos a igreja para receber a mensagem então a igreja se entrega num todo a atmosfera de adoração está na igreja tocando os corações a igreja se envolve mas percebemos que ainda existem algumas pessoas que estão em outro mundo como eu posso dizer todo mundo ligado mas sempre tem aqueles que estão naquela formalidade que daqui eu não saio daqui eu não me mexo se a igreja está adorando mas não está me tocando porque eu acredito que é impossível a atmosfera que está de adoração quando o ministro de louvor está debaixo da direção de Deus não ser tocado eu não ser tocado eu assim não é você chorar e sair falando línguas estranhas não mas o conjunto como falamos o conjunto a igreja está adorando então nessa adoração em comunidade é importante você perceber onde você está falhando porque muitas vezes nós viemos para a igreja falar quero que o senhor fale comigo quero que o senhor fale comigo mas você tem que se entregar primeiramente para depois receber e aproveitando falando sobre isso sobre essa parte cerimonialismo a igreja se tornar somente uma igreja híbrida ela se torna também um ritual além de legalista ele se torna também algo formal demais a liturgia se torna formalista Israel principalmente Molotas viveu no seu período de 400 anos em que ela se tornou formalista mais Israel foi a nação que mais humilada de Deus e mais experimentou a verdadeira essência da adoração desde o tabernáculo passando pelo templo desde os cânticos salmodeados por Davi Asaf Geduton e tantos outros mas Israel se tornou formal e Jesus já no seu ministério ele foi alvejado e atingido por esse tipo de gente o que você fala sobre isso é interessante quando o Isaac comentava acerca do louvor a atmosfera de adoração que envolve quando o ministro está na direção do espírito a pessoa muitas vezes é muito comum a gente ver uma pessoa de braços cruzados e aí enquanto ele falava que eu me veio o povo de Israel e aí o evangelista Paulo Vitor comentou sobre os israelitas Moisaque é interessante a gente pode comparar com o povo no deserto o senhor provia maná mas a pessoa ela tinha que buscar o maná acolher o seu maná às vezes acontece muito disso a pessoa está na igreja ela quer que Deus fale com ela ela quer que o louvor atinja ela mas ela está ali de braços cruzados muitas vezes sequer levanta esquece de agradecer a Deus que ela tem pernas que ela tem um corpo sadio que ela pode erguer as suas mãos para o céu entrar nessa atmosfera justamente estar respirando mas eu sou bom eu sou crente há 40 anos eu sou crente há 50 anos então se Deus quiser me tocar por esse louvor o profeta vai vir e vai falar comigo peraí o maná está caindo mas se você não sair da sua tenda e buscar o maná você vai morrer de fome da mesma forma é o lado espiritual se você não vai atrás e aí quando o evangelista Paulo Vitor fala de Cristo quando ele vai ensinar para nós todos uma oração que a gente faz hoje por exemplo na empresa a gente faz todos os dias a oração do pai nosso as pessoas queriam muito saber de Cristo criticavam Cristo de diversas formas não porque os escribas adoram desse jeito os escribas adoram desse jeito e aí Cristo ele vai falar interessante que o louvor perfeito sai de uma boca de uma criança então só para você ver não é em vãs repetições palavras todo dia de muito mover aquele negócio que o espírito vai habitar o evangelista Paulo Vitor então eu vejo muito disso a pessoa precisa se doar para que a adoração flua para que eu receba o louvor administração eu preciso muito se doar também para receber esse mover que está acontecendo gente isso aí puxa outro assunto interessante importante sobre Isaac a irreverência nos cultos então o Lucas puxou esse assunto importante que a irreverência é algo que acontece muito tem gente que chega num culto tal louvor e adoração ele acha que é um show de pirotecnia tem que ter a fumaça as luzes do anjão descendo lá no meio do púlpito e aí chega aqui só passeia e quer aquela irreverência fora do comum por exemplo quantas vezes vocês estão louvando não é um hino que eu sempre e vou frisar isso na igreja quando o ministério de louvor está louvando não são as quatro ou três pessoas aqui não é a solista aqui é a igreja toda que está louvando é um hino congregacional Isaac o que você fala para mim sobre essa irreverência da parte das pessoas então né pegando o gancho é o seu momento de louvar é o seu momento de se entregar de abrir o seu coração né não assim a igreja já tem muitos críticos eu percebo que tem muita gente que vem para a igreja criticar ver onde o ministro de louvor errou onde a banda errou o que o pastor falou de palavra errada cara esquece isso te entrega quando você a partir do momento que você adenca a igreja com o propósito de adorar somente a Deus seu irmão errou falou uma palavra fora mas adore a Deus adore a Deus né porque aí acaba tornando-se esse formalismo né que tem que ser só assim assado assim assado então se não sair do jeito que a pessoa planeja planejou na mente dela antes de vir para a igreja então eu não vou adorar por isso por aquilo se entrega se entrega né e gente isso aí é um assunto muito importante acerca da essência da verdadeira adoração porque quando olhamos principalmente para a palavra de Deus acerca do que estamos construindo para o reino o que estamos construindo o que estamos fazendo realmente qual é a mensagem que estamos pregando quando fazemos uma atitude dessas as pessoas não se lembram lá de 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 em diante primeiro Pedro fala que nós somos pedras vivas então imagine como pedras vivas ele estava pensando na construção do templo ele estava construção de não algo físico mas algo sobrenatural isso mostra que a igreja realmente quando louva quando adora quando está sendo o verdadeiro espírito que Jesus falou para a mulher samaritana é uma construção aí lembrando que Pedro também falou vós sois nação sacerdócio real povo eleito e adquirido aí Hebreus vai dizer que o nosso tipo de sacrifício hoje não é com animais não é com boi não é com pombinhas mas a nossa verdadeira adoração e o nosso verdadeiro sacrifício é o louvor no altar é o louvor no altar então gente eu acredito que a essência da verdadeira adoração tanto no individual como no coletivo deve ter essa mente essa ideia de imitação considerações finais o que você diz sobre isso inclusive quando você citou o senhor citou a questão de primeira Pedro Pedro também vai dizer acho que no capítulo 4 se não me engano ele vai falar sobre o que você tem o que você sabe fazer que você use na obra do senhor às vezes a pessoa está ali eu não vou ficar em pé eu não vou adorar porque eu não sei cantar mas peraí você sabe orar você sabe interceder aí como como o Isaac falou aqui às vezes as pessoas um dia o evangelista Paulo Vítor pregou e disse assim que as pessoas eu nunca vou esquecer disso que existem pessoas que vêm para a igreja que se alimentam da desgraça dos outros ou seja o Isaac errou uma nota ali pra mim valeu vindo culto a pessoa vem pra acusar ela não vem pra somar mas peraí se Deus te deu condições de estar aqui dentro se você não sabe louvar não tem uma boa afinação não tem um sei lá uma boa técnica vocal mas pelo menos ore interceda senhor capacita o teu músico senhor capacita quem está ministrando então que haja em nós nesses dias finais que restam sobre a terra esse espírito essa comunhão com o próximo que aí sim eu tenho certeza que isso é uma base pra verdadeira adoração eu estar em comunhão vim aqui com o sentimento de somar pra que aí sim a adoração flua o louvor suba e que Deus receba Deus abençoe obrigado viu opa benzo de Deus meu amigo pra você qual é o conselho que você dá meu amigo como maestro como músico pros nossos jovens pros irmãos que também estão nos assistindo pra que esse esse verdadeiro incenso venha subir as narinas de Deus como verdadeira adoração você acreditar no que você está cantando e ouvindo porque o que cantamos né são verdades são verdades não é da boca pra fora né muitas vezes ah o irmão está cantando eu estou ali adorando mas você não está ligado na mensagem que o hino que o louvor está transmitindo então eu sempre digo isso para os ministros de louvores né a equipe do ministério de louvor acreditar na verdade não a verdade não é só quando o pastor está pregando é quando estamos adorando também então o louvor tem a verdade você tem que acreditar nessa verdade e levar para o seu dia a dia como cristão gente que benção você viu aí acreditar o que é acreditar é o hino que você vai ali ministrar no culto aquela noite pedir uma oportunidade ou vai estar no ministério de louvor o que seja você acredita naquilo que você está louvando você ora com a música você ora com o louvor você se dedica para aquele momento porque gente existe realmente um certo relaxo em muita gente ah eu vim aqui oh eu estou ruim aqui da garganta estou doente mas vou cantar para a glória de Deus gente isso não pode acontecer para o nosso senhor Jesus é o melhor a verdadeira adoração é gosto de vitória é benção de Deus e também fazer isso com simplicidade não faça nada os nossos irmãos comentaram aqui não faça nada para aparecer Jesus teve um grande problema né eu e o Mão Lucas não estava comentando sobre isso sobre os escrivos e fariseus ficavam nas praças glorificando orando alto querendo aparecer aí Jesus propôs a parábola do publicano pecador e o fariseu o fariseu entra na casa de Deus fala eu oro eu vejo eu dou oferta enquanto o publicano bate no peito e fala Deus olha perdoa esse pecador aqui qual é a verdadeira adoração recebida por Deus naquele momento com certeza foi a simplicidade do publicano gente foi muito relevante importante essência da verdadeira adoração viva isso intensamente na sua vida acreditando sendo uma benção de Deus gente nosso próximo Papo Jovem encontro sempre marcado 19h30 nas quintas-feiras está sendo uma benção de Deus eu ia aproveitar aqui e fazer a nossa propaganda dia 19 de novembro se Jesus não voltar viu se Jesus não voltar a gente vai fazer aqui uma live especial do Papo Jovem ao vivo Papo Jovem Pulse vai ser benção de Deus confirmei com o nosso líder do Sul e Sudeste Kennedy Reis pastor Kennedy Reis vai ser benção louvor e adoração pergunta ao vivo vamos espalhar na rede daqui uns dias estamos divulgando e vai ser benção de Deus gente como sempre obrigado viu por ter participado conosco aí Deus abençoe a vida de vocês um abraço nossos jovens em nome de Jesus Deus abençoe a vida Legenda Adriana Zanotto